O Grosso tá aproveitando a rede, com uma roupinha bonita, com esse calor, né Grosso? Tá aproveitando o calor, de barriga pra cima, as perninhas pra cima, né Grosso? É, viu bonita? Tá aproveitando a rede, né? É, só falta um picolézinho e uma banheira bem fria, né Grosso? Pode tomar banho, né? Com esse calor não dá pra aguentar, né Grosso? É, só falta um picolézinho e uma banho, né?